Eu sinto por fé em meu coração a Tua presença Senhor Jesus Por ela eu vivo em comunhão Criado por Tua divina luz Em Ti me alegro, Senhor Tu és o fiel salvador Reinará no céu onde tudo é luz Contigo eu irei, meu Jesus A Tua gloriosa promessa ao Deus Em meu coração veio habitar Desfrutou por ela os sons dos céus Enquanto na terra peregrina Em Ti me alegro, Senhor Tu és o fiel salvador Reinará no céu onde tudo é luz Contigo eu irei, meu Jesus Transborda de bênçãos meu coração Alegre me sinto em Ti louvar Em prova, angústia ou aflição A Tua presença vem me alegrar Em Ti me alegro, Senhor Tu és o fiel salvador Reinará no céu onde tudo é luz Contigo eu irei, meu Jesus Em Ti me alegro, Senhor Tu és o fiel salvador Reinará no céu onde tudo é luz Contigo eu irei, meu Jesus Em Ti me alegro, Senhor Tu és o fiel salvador Em Ti me alegro, Senhor Tu és o fiel salvador Por fé em meu coração A Tua presença, Senhor Jesus Por ela eu vou...